Eu não acho que eu mencionei um tanque em nosso rider. Cara, qual é o problema? É incrível! Como o do Sabaton, e eles tem o veículo mesmo, né? Eu não sei nem se tem, mas vai saber, né? Eu nem vi isso daí, cara. Realmente, confesso que não vi. Mas beleza, vamos seguir o jogo aqui. Vai tentar subir no voo, pra tentar bater nos caras ali de cima. Tem uma camuflagem legal. Tem um T-28, então meio, vai ser uma delícia pra eu poder armar, se tiver certo. A gente vai bater ali na lateral. Então, a partir de dentro do T-8. Mas tá bem bonito, cara. Bem bonito. Tem um monte de coisa em cima do veículo. Tem um projeto que eu quero. Tem do lado, tem skate, tem... Defesa de som, tem coisa pra caramba aqui, cara. Aqui só tem um headset. Opa! Carnaval aí. E esse carnaval? Poderia explotar ali no meio, né? Nosso Lego não tá passando, não. No meio. Prototype... Prototype ali poderia ser uma... Uma boa vítima pra gente. Ah, também já tomou um monte de dano ali, né, cara? Nosso Lego. Destreizar. Contou a cara. Meus velhos aqui. Penetração. Acertou. Oh, tem que ter cuidado aqui. Os caras estão tentando bater na lateral. Caramba, né velho? Olha esse poteiro aqui, deixa eu dar oito lá. Ficou. A gente consegue explotar alguma coisa aqui. Vamos explotar, né cara? Eu vou avançar nos caras. Os caras tem um arbusto ali. Cuidado aí, mano. Você vai tomar, pô. Para que você foi explotado, mano. É bem por cima ali da torrezinha. Não vai dar para bater ali. Ele avança. Ah, caramba. Não avança desse jeito não, mano. Puta merda. Ah, eu não fui explotado. Eu não fui explotado. Eu não fui explotado, cara. Eu sei que se matou aí. Pegou, pô. Penação. Vou usar você como... Está empenso. Vira aí, vira aí, vira aí. Penação. Vou segurar aqui, ó. Ficar de lado. Penação. Vamos lá, time. Tem que bater nos caras aí. Não pode deixar... encostar não. Ah, droga. Vou botar... Tem que botar risco. Ficou. Ficou. Bora, time. Bora, time. Eu estou... Estou encoberto aqui. Protegido. Preciso de vocês batendo. Isso aí, garoto. Isso aí, garoto. Boa. Boa. Até a Arch ajudando. Arch. Olha o menino Arch. Isso aí, cara. Penetração. Os caras não conseguem subir para bater na gente. Nos caras acalharam. Eu quero dizer... Nos caras acalharam. Ai, era para finalizar o cara. Não consegui. Boa. Fecha. Pega, pega, pega... Pega que ele está no aberto. Pega que ele está no aberto. Pega que ele está no aberto aí. Isso, mano. Se não faz dano, a gente faz resistência. Opa. Aticou. Ah, mas não dá também, né, cara? Ali é um carnavora X, mano. Estão imobilizados. Estão preparados. Drive on. Estão preparados. Dirija aí. Vamos embora. Marca esse cara, senão não conseguiu subir. Ô, VKzinho. Isso, cara. Ai, estou virando o outro aqui. Aqui. Vamos botar. Ah. Deu bounce, cara. Não apagou não. Olha o que eu ia bater. Não, não, não. Estou esgotado. Desconto, 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 desconto. Desconto, desconto, desconto. Ah, aqui. Ah, bá. Beleza arte, o tiro de mim. Pelo menos o inimigo morreu aqui. E ajudou. Eu sei que a gente vai bater tudo. Eu acho que a gente atirou. O comandante está morto. O armador de inimigo está morto. Aceitou. Cara, olha esse RNG ajudando o maluco ali. Eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que sair, porque se o cara pular em mim aqui... Se eu não me explotar da minha arte, eu vou querer bater. Pode, 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 pode. Aqui tem uma chance ainda de sobreviver. Vazei, vazei. Talvez eu consiga ajudar daqui agora. Não, não. Você pode subir, mas eu não consigo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. A arte não está batendo ali? Será, cara? Agora eu estou meio preso aqui, hein? Eu vou aviser ali de novo. Calma aí, o Theta vai bater nele. O cara sentou um Defender lá de cima. Vou botar essa árvore aqui. Eu tô exposto, mas não tem jeito. Acabei assim, acho que aqui ainda tá bom, mas eu não vou conseguir bater. Na aguinha aqui dá pra descer. Ah, ele parou. Ah, eu tô... Dingou, 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 dingou. O cara quase me acerta ali. Pode ver. Vou tentar pisar de novo. Uso projeto. Nós os ameaçamos! Não vai apagar Pega a RHM! Pega a RHM! Pega o cara! Ah, foi acesa a RHM também A gente não vai conseguir ajudar Boa! Pegou, pegou Talvez eu consiga correr Do lado de lá Vai, motor! Funciona, motor! Tem um negócio na minha esteira aqui que tá tudo Isso aí Vazar, né, mano? Mais três TDs desse lado aqui Tem que usar o suporte delas Esse aqui a gente consegue fazer O spot, né? Vamos lá Vou levar pra cá se precisar Vou levar pra cá se precisar O Panther vai dar aquela avançada Mas... Panther tem... Mas... Panther tem... O Panther tem... Deve ter um Scorpion lá, cara Esse eu vou poder botar e... Sacomé, né? Deixa eu botar aí gold. Dois minutinhos pra cá, pá. O minutinho tá cheio. Opa. Ct. Vai derrubar a arca. Aí já... Já me entrega tudo na posição, né? Um arca. Boa, pegaram lá. Uma chance ainda. Eeeeee... Eita arte. O trabalho que ela poderia ter feito, além de mirar bonitinho. Nossa senhora, dingou o cara. Nós não penetramos a sua arma. Não penetrei. O inimigo está derrubado. O inimigo está derrubado. O inimigo está derrubado. O inimigo está derrubado. Nós estamos perdidos aqui. Nós apenas derrubamos. O inimigo está derrubado. Não, não. Não, não. 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 É. se foi uma derrota ali, mas empate é derrota pros dois lados tá bom, vamos lá, vou mostrar aqui o que que deu pra fazer, 28 tiros disparados, 22 pegaram só 15 penetraram, tava usando aí alguns boost, né pouca coisa, lasquei gold ali no final 2700 de experiência maestria, fogo pela consequência e grosso calibre, tá, então só pode ser o boostzinho numa partida vitoriosa e é isso, caras segurei ali até o finalzinho, cara, não, foi bom poderia ter sido melhor, né, mas enfim GG, caras, é isso aí é o tanque do The Offspring maravilha decente, decente, decente não é não é OP, tá considerações finais aí, não é OP mas também não é ruim ele é decente precisa aí de um time, lógico que consiga fazer o suporte então, mais uma vez muito obrigado pelo tempo de vocês uma boa sorte no campo de batalha e até o próximo vídeo valeu, abraço e aí o próximo vídeo